Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa, doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa, doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto